E aí gente, mão pra cima! Eu sou trabalhador, vou na fé do Senhor Tô fechado com ele, ele vai me ajudar Eu sou trabalhador, vou na fé do Senhor Eu quero é mais cantar pro povo Que me aquece, que me fortalece, que me faz crescer O samba é o meu socorro Que me radia, que traz alegria pro nosso viver Eu quero é mais cantar pro povo Que me aquece, que me fortalece, que me faz crescer O samba é o meu socorro Que me radia, que traz alegria pro nosso viver Vou que vou, vou que vou, aonde tem samba eu vou Vou que vou, vou que vou, é só me chamar que eu já tô Vou que vou, vou que vou, aonde tem samba eu vou Vou que vou, vou que vou, é só me chamar pra cima Tô na paz, tô na fé do Senhor Tô na paz, ele me abençoou Olha, ninguém vai galar nossa voz Se a gente quer me alcançar Eu sou trabalhador, vou na fé do Senhor Eu sou trabalhador, vou na fé do Senhor Vamos na fé do Senhor A todos os trabalhadores, a todos os trabalhadores A todos os santistas, vamos na fé Vamos lá Eu quero é mais cantar pro povo Que me aquece, que me fortalece, que me faz vencer O samba é o meu socorro Que me radia, que traz alegria pro nosso viver Eu quero é mais cantar pro povo Que me aquece, que me fortalece, que me faz crescer O samba é o meu socorro Que me radia, que traz alegria pro nosso viver Vou que vou, vou que vou, aonde tem samba eu vou Vou que vou, vou que vou É só me chamar que eu já tô Vou que vou, vou que vou Aonde tem samba eu vou Vou que vou, vou que vou Bota a mão pra cima aí geral Batuca, Renato, Marinho, Rafa de Sousa Ajuda pra na faixa Mete a mão, mete a mão Vou na paz, ele me abençoou Salve o nosso samba, salve o nosso campeão E leva tudo que tiver que levar 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 Esse é o nosso samba Pra limpar os corações, quantas alegrias pra geral Vamos que vamos com tudo Palma da mão, palma da mão Vai, vai lá meu samba e joga toda essa magia Vai, vai lá meu samba e dá um show de alegria Vai, vai lá meu campeão e bomba essa bilheteria Vai, vai lá e tira onda nessa troca de energia E leva tudo que tiver que levar E leva tudo que tiver que levar O valente guerreiro que a estrela brilhou É o samba O banheiro fiel na alegria ou na dor É o samba Que atravessa a linha do Equador É o Samba Que venceu no talento, no auge chegou É o Samba O valente guerreiro que a estrela brilhou É o Samba Companheiro fiel na alegria e na dor É o Samba Que atravessa a linha do Equador É o Samba Que venceu no talento, no auge chegou Vai lá meu samba e joga toda essa magia Vai lá meu samba e dá um show de alegria Vai lá meu campeão e bomba essa bilheteria Vai lá e tira onda nessa troca de energia E leva tudo que tiver que levar E leva tudo que tiver que lavar E leva tudo que tiver que levar Meu samba leva paz, leva alegria, leva o amor E lava tudo que tiver que lavar E lava tudo de ruim, lava pra longe da gente E leva tudo que tiver que lavar Um valente guerreiro que a estrela brilhou É o samba Um banheiro fiel na alegria do seu E atravessa a linha do Equador É o samba Que venceu no talento e no auge chegou É o samba Um valente guerreiro que a estrela brilhou É o samba Um banheiro fiel na alegria do seu É o samba E atravessa a linha do Equador É o samba Que venceu no talento e no auge chegou É o samba Um valente guerreiro que a estrela brilhou É o samba Companheiro fiel, na alegria orador E atravessa a linha do ecoador E venceu no talento, no auge chegou Esse é o nosso samba, esse é o nosso campeão Sente o clima Na boa, na boa, perdoa, perdoa Sei que vacilei pro não te ligar Aí me empolguei, resolvi ficar A batucada me pegou mais uma vez A madrugada foi chegando e eu fiquei Quando me liguei, não dava pra voltar Já me preparei pra você me condenar E lá vou eu me explicar mais uma vez Já tá ciente que do samba eu sou freguês Mas aqui no coração você faz a diferença Diferença O batuque no meu peito só você pode filmar Só você pode filmar Mas aqui no coração você faz a diferença Diferença O batuque no meu peito só você pode filmar Iraraiá, iraraiá, vamos cantar Na boa, na boa, perdoa, perdoa Amor, tá brigando à toa Pega, leve, alivia, perdoa Na boa, na boa, na boa Perdoa, perdoa Amor, tá brigando à toa Pega, leve, alivia, perdoa Sei que vacilei pro não te ligar Aí me empolguei, resolvi ficar A batucada me pegou mais uma vez A madrugada foi chegando e eu fiquei Quando me liguei, não dava pra voltar Já me preparei pra você me condenar E lá vou eu me explicar mais uma vez Já tá ciente que do samba eu sou freguês Mas aqui no coração você faz a diferença Você faz, você faz, você faz, você faz O batuque no meu peito só você pode filmar Só você pode filmar O batuque no meu peito Mas aqui no coração você faz a diferença O batuque no meu peito só você pode filmar Perdoa, perdoa, perdoa Vamos cantar Na boa, na boa Perdoa, perdoa Amor, tá brigando à toa Pega, leve, alivia, perdoa E é nessa que eu vou Na boa, vou na paz do Senhor Perdoa, perdoa Pra ganhar seu amor Perdoa, pra sentir teu calor Pega leve, amor, me alivia, perdoa Por favor Na boa, tô cheio de prazer Na boa, até amanhecer Perdoa, perdoa Mas só eu e você Perdoa Ao som do seu prazer Pega leve, alivia, perdoa Eu amo só você Aí, na boa, meu amor Pega leve, alivia Porque se você ficar com ciúme na batucada Eu vou morrer de saudade De você Viu só Onde foi que eu cheguei Pra provar meu amor E acertar onde eu errei Pra seguirmos em frente Eu estou diferente Mil por cento seguro Você deve pensar no nosso futuro Eu não vou deixar furo Eu tive o baú do tesouro em minhas mãos Mas eu quis ser pirata por aí E nessa onda que eu tirei Me segurei pra não cair E quem é que não sabe Que a minha firmeza É você E quem é que não sabe E quem é que não sabe Que a minha fraqueza É você E quem é que não sabe E agora vai saber Embora- framework Embora-se 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 Seu bebê E quem é que não sabe Embora-se Mata a minha vontade Viu só, onde foi que eu cheguei Pra provar meu amor e acertar onde eu errei Pra seguirmos em frente, eu estou diferente Mil por cento seguro Você deve pensar o nosso futuro Eu não vou deixar puro Eu tive o baú do tesouro em minhas mãos Mas eu quis ser pirata por aí E nessa onda que eu tirei Me segurei pra não cair E quem é que não sabe que a minha firmeza é você? E quem é que não sabe que a minha fraqueza é você? E quem é que não sabe agora vai saber Embola, 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 emb Diz que nunca me esqueceu, me esqueceu, me esqueceu Que eu estou com saudade de você Você mata a minha vontade Viu só Eu estou tão sozinho, querendo um beijinho Você bem que podia, gritar me namorar Ia ser gostosinho, sentir o teu carinho Beijar a tua boca, até me acabar Chamar a noite inteira, de todas as maneiras Com força e com carinho, sem hora pra acabar Amanhecer o dia, em sua companhia Gritar com alegria, que foi bom te amar Eu quero o seu amor Eu quero o seu amor Eu quero o seu amor Você não sabe o quanto eu quero o seu amor Ih, gente! Quero o seu amor Eu quero o seu amor Demorou, demorou Quero o seu amor Você não sabe o quanto eu quero o seu amor Eu tô morrendo de vontade de você Baixa essa guarda que eu tô louco pra te amar Não adianta você querer se esconder Que eu vou fazer de tudo pra te conquistar A paixão queima no meu peito pra valer E esse fogo só você pode apagar Deixa rolar, deixa fluir, acontecer Deixa eu descobrir o teu jeito de amar É só prazer Eu estou tão sozinho Querendo um beijinho Você bem que podia Vim pra me namorar Ia ser gostosinho Muito gostosinho A paixão queima no meu peito pra me acabar Chamar a noite inteira De todas as maneiras Com força e com carinho Sem hora pra acabar Amanhecer o dia Em sua companhia Gritar com alegria Que foi bom te amar Foi bom demais Eu quero o seu amor Eu quero o seu amor Demorou, demorou Eu quero o seu amor Você não sabe o quanto eu quero o seu amor Eu quero o seu amor Demorou, demorou Eu quero o seu amor Demorou, demorou Eu quero o seu amor Você não sabe o quanto eu quero o seu amor Eu tô morrendo de vontade de você Baixa essa guarda que eu tô louco pra te amar Não adianta você querer se esconder Que eu vou fazer de tudo pra te conquistar A paixão queima no meu peito pra valer E esse fogo só você pode apagar Deixa rolar, deixa fluir, acontecer Deixa eu descobrir o teu jeito de amar Eu tô morrendo de vontade de você Baixa essa guarda que eu vou fazer de tudo pra te conquistar A paixão queima no meu peito pra valer E esse fogo só você pode apagar Deixa rolar, deixa fluir, acontecer Deixa eu descobrir o teu jeito de amar Eu quero seu amor, demorou, demorou Eu quero seu amor, eu quero seu amor Você não sabe o quanto eu quero seu amor Eu quero seu amor, demorou, demorou Eu quero seu amor, demorou, demorou Eu quero seu amor, você não sabe o quanto eu quero seu amor Hum, como eu quero essa mulher, como eu quero seu amor Vem pra cá com seu cantinho, pro nosso cantinho Pra gente fazer gostosinho E só a gente faz E só a gente faz E aí, gente! Aí, quem tem uma amiga que bebe demais? É só beber É só beber Que ela fica animadinha É só beber Que ela fica perigosa É só beber Que essa danada perde a linha É só beber Que a postura vai embora Vem, meu povo! É só beber É só beber Que ela fica animadinha É só beber É só beber Que ela fica perigosa É só beber É só beber Que essa danada perde a linha É só beber Que a postura vai embora Ela chega Toda defumada Bronzeada Decotada De bundinha Enfinada De doutilo e viton Salta a agulha Vestido colado Invocado Cabelo escovado Toda amiga do garçom E sai de sapato na mão Perde a comanda na balada Diz que não bebeu nada Louca pra arrumar a confusão Sai de sapato na mão Calcinha parecendo que mancada Toda descontrolada Essa mina paga mico de montão Bonitinha Cacha seda Vodquinha E o whisky na mão Vai tequila Vai cerveja Essa mina não é mole não Bonitinha Cacha seda Vodquinha E o whisky na mão Vai tequila Vai cerveja Essa mina não é mole não Mas ela vai embora sim Se liga Sai de sapato na mão 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 É só beber Que ela fica animadinha É só beber Que ela fica perigosa É só beber Que essa danada perde a linha É só beber Que a postura vai embora Ela chega Toda perfumada Bronzeada Decotada De bundinha Empinada De Doutilu e Vitton Chega Salta a agulha Vestido colado Invocado Com cabelo escovado Toda amiga do garçom E sai de sapato na mão Perde a comanda na balada Diz que não perdeu nada Louca pra arrumar a confusão Sai de sapato na mão Calcinha parecendo que mancada Toda descontrolada Essa mina paga mico de montão Bonitinha Cachanceira Rodiquinha E o whisky na mão Vai tequila Vai cerveja Essa mina não é mole não Bonitinha Bonitinha Cachanceira Rodiquinha E o whisky na mão Vai tequila Remixão Sai de sapato na mão Sai de sapato na mão Sai de sapato na mão Mas é o seguinte Tem as mina que tira sapato pra dançar E samba Demais Essas ai eu bato palma Demais Mas é o seguinte Tá louca, louquinha também que tá bebendo? Pode beber, filha Tira sua onda, tira sua onda Mas aí, humildade, humildade e disciplina Assim que a gente gosta E aí, gente, são prazer Quero ver a tristeza ficar do teu lado Quando eu começar a tocar Meu samba cura a loucura e quem tá na secura vai se arrumar O meu samba é batente, faz gente inocente Ficaram indecente, até gente doente Virar chama quente, filmam o bagote na palma da mão Quero ver a tristeza ficar do teu lado Quando eu começar a tocar Meu samba cura a loucura e quem tá na secura vai se arrumar O meu samba é batente, faz gente inocente Ficar indecente, gente doente Virar chama quente, filmam o bagote na palma da mão Vai ter samba de rodição, prazer a noite inteira Quem é de batucada, firma na palma da mão Aqui o chicote estrala, o bicho pega o couro, vai comer E o nosso pagode vai até o amanhecer Vai ter samba de rodição, prazer a noite inteira Quem é de batucada, firma na palma da mão Filma na palma da mão Quero ver a tristeza ficar do seu lado Quando eu começar a tocar Meu samba cura a loucura e quem tá na secura vai se arrumar O meu samba é pra frente, faz gente inocente Ficar indecente, até gente doente Virar chama quente, filmam o bagote na palma da mão Vai ter samba de rodição, prazer a noite inteira Quem é de batucada, firma na palma da mão Aqui o chicote estrala, o bicho pega o couro, vai comer E o nosso pagode vai até amanhecer Vai ter samba de rodição, prazer a noite inteira Quem é de batucada, firma na palma da mão Quem é de palma da mão, bate na palma da mão Quem é só de beber um trinco e bebe aí, tira a onda E o nosso pagode vai até amanhecer Vai ter samba de rodição, prazer a noite inteira Vai ter samba de rodição, prazer a noite inteira Quem é de batucada, firma na palma da mão Aqui o chicote estrala, o bicho pega o couro, vai comer E o nosso pagode vai até amanhecer É, moleque que doou La, olha a palma da mão É, aqui o bicho pede, gosta estrala, o couro come Sal prazer, esse é o nosso nome Tá ligado? Quando ela chega o baile para a bala geral Se veste toda sensual tipo mulher fatal Ela arrasa, ela abusa, ela só me bagunça Eu perco a linha, eu passo mal com decote da blusa Toda gostosa e atraente, piercing no umbigo Joga o cabelo, joga o charme pra acabar comigo Sua beleza com certeza é fora do comum Quando ela chega no pagode, amanhã é o zum 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 Faz barulho aí, bate na palma da mão Faz barulho aí, que ela samba e vai até o chão Faz barulho aí, bate na palma da mão Faz barulho aí, que ela samba e vai até o chão Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Se me der mole, hoje o couro vai comer Gostosa Quando ela chega, o baile para a bala geral Se veste toda sensual, tipo mulher fatal Ela arrasa, ela abusa, ela sobe na blusa Eu perco a linha, eu passo mal com o decote da blusa Não tá gostosa e é atraente, piscina o umbigo Joga o cabelo, joga o charme pra acabar comigo Sua beleza com certeza é fora do comum Quando ela chega no pagode, amanhã é um zum 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 Faz barulho aí, bate na palma da mão Faz barulho aí, que ela sobe e vai até o chão Faz barulho aí, bate na palma da mão Faz barulho aí, que ela sobe e vai até o chão Eu só me desce que me faz enlouquecer Se me der mole, hoje o couro vai comer Vai comer, vai comer, vai comer Eu só me desce que me faz enlouquecer Se me der mole, hoje o couro vai comer Faz barulho aí, bate na palma da mão Faz barulho aí, que ela sabe e vai até o chão Sobe, desce, vai, desce, feliz Bate na palma da mão Faz barulho aí, que ela sabe e vai até o chão Sobe, desce, que me faz enlouquecer Se me der mole, hoje o couro vai comer Sobe, sobe, sobe Sobe, desce, que me faz enlouquecer Se me der mole, hoje o couro vai comer Demole não, meu camarada, que essa amiga dela tá ali também Quer chegar comigo? Aí, ó, o bonde dela é só gatinha, moleque Vem comigo, filho, vem comigo, filho, nunca me eu te esqueço O que é isso, bebê? O que é isso? O metal ela liga querendo me ver Tava quase dormindo, mas quis atender Quando ela quer, ninguém segura Eu sei da fama dela e de tudo que fez Senti que era a hora, chegou minha vez Vou balançar essa estrutura Mal entrou no carro, já foi me beijando Fui tirando a roupa, tava com calor O clima envolvente, não passava gente Machiquei de olho no retrovisor Vidro embaçado, corpo suado Cheiro de pecado e ela vem aí De farol aceso, de olhos fechados Porque quando ela tá louca, ela só quer pedir Pede na boca, pede na boca Só quer sentir gosto de amor se for na boca Só quer na boca, só quer na boca E pede tanto que ela chega, fica rouca Pede na boca, pede na boca Só quer sentir gosto de amor se for na boca Pede tanto que ela chega, fica rouca O mitão ela liga querendo me ver Tava quase dormindo, mas quis atender Quando ela quer, ninguém segura Eu sei da fama dela e de tudo que fez Senti que era a hora, chegou minha vez Vou balançar essa estrutura Mal entrou no carro, já foi me beijando Fui tirando a roupa, tava com calor O clima envolvente, não passava gente Mas fiquei de olho no retrovisor Vidro embaçado, corpo suado Cheiro de pecado e ela vem aí De farol aceso, de olhos fechados Porque quando ela tá louca, ela só quer pedir Pede na boca, pede na boca Só quer sentir gosto de amor se for na boca Só quer na boca, só quer na boca E pede tanto que ela chega, fica rouca Pede na boca, pede na boca Só quer sentir gosto de amor se for na boca Só quer na boca, só quer na boca E pede tanto que ela chega, fica rouca Pede na boca, pede na boca Só quer sentir gosto de amor se for na boca Só quer na boca, só quer na boca E pede tanto que ela chega, fica rouca Pede na boca, pede na boca Só quer sentir mais o que ela se for na boca Só quer na boca, só quer na boca E pede tanto que ela chega, fica rouca Palma da mão, palma da mão É patucada, mulher Canta o refrão e bate na palma da mão Meu samba pegou o seu coração Bate na palma da mão Bate na palma da mão Canta o refrão e bate na palma da mão Meu samba pegou o seu coração Bate na palma da mão Bate na palma da mão Palma da mão Só quem tá feliz da vida é de boa senhora Pra voltar pra casa Quem quer paz e não quer briga Quem gosta de ouvir a nossa batucada Quem veio se divertir de montão Palma da mão Quem veio curtir um samba E quem veio só pra ver a mulherada Quem não bebe e quem desanda Quando vê um copo de serva gelada Quem tá carente de uma paixão Vamos embora Canta o refrão e bate na palma da mão Meu samba pegou o seu coração Bate na palma da mão Bate na palma da mão Canta o refrão e bate na palma da mão Bate aí, bate aí Meu samba pegou o seu coração Bate na palma da mão Bate na palma da mão Palma da mão Só quem tá feliz da vida é de boa senhora Pra voltar pra casa Quem quer paz e não quer briga Quem gosta de ouvir a nossa batucada Quem veio se divertir de montão Boi, PSP Palma da mão Quem veio curtir um samba E quem veio só pra ver a mulherada Quem não bebe e quem desanda Quando vê um copo de serva gelada Quem tá carente de uma paixão Chora, 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 chora Bate o refrão e bate na palma da mão Canta o refrão e bate na palma da mão É desse jeito Uns cabem pra lembrar, outros cabem pra esquecer O negócio é sentido aonde é bater na palma da mão Meu samba pegou o seu coração Bate na palma da mão Bate na palma da mão Agora é desse jeito Geral na palma da mão Canta o refrão Bate na palma da mão Bate na palma da mão É, pilha SP Samba bom é assim Galera cantando o refrão Todo mundo na palma da mão Bate na palma da mão Mulher bonita, cerveja gelada, o bicho pega É só um prazer, meu querido É, tamo junto, tamo junto Bate na palma da palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Meu samba pegou o seu coração Bate na palma da mão Bate na palma da mão Canta o refrão Bate na palma da mão Meu samba pegou o seu coração Bate na palma da mão Bate na palma da mão Palma da mão Palma da mão Palma na palma da mão Palma da mão Palma da mão Palma da palma da mão Você não queria? A gente aí de volta, moleque Sou prazer, meu querido Se eu disser que eu não vou mais ficar com você Eu vou estar mentindo Se eu disser que eu não sinto mais nenhum prazer Eu vou estar fingindo Se eu disser que acabou e agora é pra valer Eu sei que depois eu vou me arrepender Por isso é melhor você não acreditar muito no que eu digo Eu já tentei te esquecer, mas eu confesso que eu não consigo Se eu disser que eu nunca mais quero te ver A verdade é que eu amo e sempre vou querer Já exclui seu contato do meu celular As nossas fotos eu cheguei até rasgar Mas não posso te ver que eu tenho recaída É que eu não sei o que me dá Eu não vou mais nos lugares que você vai Já faz um tempo que eu não pulo mais atrás Mas não posso te ver que eu tenho recaída Isso pra mim já é demais Explui seu contato do meu celular As nossas fotos eu cheguei até rasgar Mas não posso te ver que eu tenho recaída É que eu não sei o que me dá Eu não vou mais nos lugares que você vai Já faz um tempo que eu não pulo mais atrás Mas não posso te ver que eu tenho recaída Isso pra mim já é demais Se eu disser que eu não vou mais ficar com você Eu vou estar mentindo Se eu disser que eu não sinto mais nenhum prazer Eu vou estar fingindo Se eu disser que acabou e agora é pra valer Eu sei que depois eu vou me arrepender Por isso é melhor você não acreditar muito no que eu digo Eu já tentei te esquecer Mas eu confesso que eu não consigo Se eu disser que eu nunca mais quero te ver A verdade é que eu amo e sempre vou querer já Exclui seu contato do meu celular As nossas fotos eu cheguei até rasgar Mas não posso te ver que eu tenho recaída É que eu não sei o que me dá Eu não vou mais nos lugares que você vai Já faz um tempo que eu não pulo mais atrás Mas não posso te ver que eu tenho recaída Isso pra mim já é demais Exclui seu contato do meu celular As nossas fotos eu cheguei até rasgar Mas não posso te ver que eu tenho recaída É que eu não sei o que me dá Eu não vou mais nos lugares que você vai Já faz um tempo que eu não pulo mais atrás Mas não posso te ver que eu tenho recaída Isso pra mim já é demais Se eu disser que eu não vou Minha casa caiu, pai dela descobriu Falaram, ele ouviu Que eu sou pagodeiro, sofredor Falei que era cantor Ele não escutou Machuqueira, doutor E agora quer acabar com o nosso amor Então ele foi lá no meu pagode conversar Dizendo que era pra eu acabar com a relação E disse pra eu arrumar emprego Porque samba não é uma profissão Tá louco? Depois que ele viu todo mundo me aplaudir Pediu uma cerveja e parou pra me assistir Me mandou um bilhete escrito Meu germo oferece uma pro sobrão Ele bateu na palma da mão Sambô, sambô, sambô Ele mudou de opinião E meu empresário virou E meu empresário virou E aí, gente Sambô, sambô, sambô Ele mudou de opinião E meu empresário virou E aí, sogrão Minha casa caiu, pai dela descobriu Falaram, ele ouviu Que eu sou pagodeiro, sofredor Falei que era cantor Ele não escutou Achou que era doutor E agora quer acabar com o nosso amor Então ele foi lá no meu pagode conversar Dizendo que era pra eu acabar com a relação E disse pra eu arrumar o emprego Porque samba não é uma profissão Tá maluco? Depois que ele viu todo mundo me aplaudir Pediu uma cerveja e parou pra me assistir Me mandou um bilhete escrito Meu germo oferece uma pro sobrão Ele bateu na palma da mão Sambô, sambô, sambô Ele mudou de opinião E meu empresário virou Ele bateu na palma da mão Sambô, sambô, sambô Ele mudou de opinião E meu empresário virou Ele bateu na palma da mão Sambô, sambô, sambô Ele mudou de opinião E meu empresário virou Ele bateu na palma da mão Ele bateu na palma da mão Ele mudou de opinião E meu empresário virou Ele bateu na palma da mão Ele bateu na palma da mão E meu empresário virou Ele bateu na palma da mão 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 Foi perdendo a lei Vontagem é coisa que dá e passa Eu não deixei passar Cheguei daquele jeito que eu gosto de pegar Foi uma gritarinha embaixo do chuveiro Corpo ensabuado Ela me olhando no espelho Coração disparado Foi me chamando de safado De cachorro, de neném E outro controlado Fui chamando ela também Eu parecia um lobo Mal atrás da chapeuzinha Ela botou na minha boca Um docinho Depois de uma picada de abelha Eu vi ela ficar toda vermelha Agora ela tá viciada na espada de Jedi Agora ela tá viciada na espada de Jedi Foi uma vez que a gente se viu E ela entrou na minha Na minha Já no primeiro encontro Foi perdendo a linha Foi perdendo a linha Vontagem é coisa que dá e passa Eu não deixei passar Cheguei daquele jeito que eu gosto de pegar Foi uma gritarinha embaixo do chuveiro Corpo ensabuado Ela me olhando no espelho Coração disparado Foi me chamando de safado De cachorro, de neném E eu descontrolado Fui chamando ela também Eu parecia um lobo Mal atrás da chapeuzinha Ela botou na minha boca Um docinho Depois de uma picada de abelha Eu vi ela ficar toda vermelha Ai, 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 ai Agora ela tá viciada na espada de Jedi 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 Ô louco, hein? Viciou, né? Agora toda hora vai querer Danada Deixa como está Não despedice a tua voz Deixa o destino nos mostrar O que vai ser melhor pra nós E pra ninguém se machucar, se ferir É melhor parar pra pensar Deixa o tempo resolver Decidir Por enquanto deixa rolar Deixa rolar Deixa rolar Deixa rolar Deixa o tempo deslevar Deixa rolar Deixa saudade bater Deixa rolar Deixa o peito arder E a chama reacender E o nosso amor perfilar Deixa rolar, deixa rolar, deixa o tempo desistir Deixa rolar, deixa o salão de barrer Deixa rolar, deixa o peito arder E a chama reacender e o nosso amor perfilar Deixa como está, não desperdice a tua voz Deixa o destino nos mostrar O que vai ser melhor pra nós E pra ninguém se machucar, se ferir É melhor parar pra pensar Deixa o tempo resolver, decidir Por enquanto deixa rolar, deixa rolar Cantação prazer! Deixa rolar, deixa o tempo desistir Deixa rolar, deixa o salão de barrer Deixa rolar, deixa o peito arder E a chama reacender e o nosso amor perfilar Deixa rolar, deixa o tempo desistir Deixa rolar, deixa o salão de barrer Deixa rolar, deixa o peito arder Deixa rolar, deixa o tempo desistir E a chama reacender e o nosso amor perfilar Deixa rolar, deixa o tempo desistir 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 Alô Baladeiros e Baladeiras do Brasil Alô Baladeiros e Baladeiros 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 Alô Baladeiros Alô Baladeiros Alô Baladeiros Alô Baladeiros Alô Baladeiros